Com o vestido ousado, Bruna Marquezine exibe tamanho de sua beleza e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Sempre muito bela e estilosa, a atriz Bruna Marquezine compartilhou uma sequência de imagens de tirar o fôlego em suas redes sociais. A gata mostrou em detalhes fotos de um look ousado. Com o vestido com estampa em preto e dourado, a peça contava com decote ousado na parte da frente. E uma fenda que deixou sua perna esquerda à mostra. Nos comentários da publicação, a famosa recebeu diversos elogios. Tá cada dia mais gata, elogiou uma seguidora. Linda e muito estilosa, afirmou outra fã. Simplesmente maravilhosa, comentou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Bruna Marquezine e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!